Em muitas cidades das regiões leste e nordeste foi realizado no fim de semana o dia D de vacinação contra a paralisia infantil. Em Governador Valadares, por exemplo, a presença do mascote Zé Gotinha movimentou as salas de vacinação. Além da imunização contra pólio, foi aplicado também o imunizante contra a covid-19 de primeira quarta dose e a vacina contra a influenza. A campanha nacional de multivacinação, o dia D, foi com festa para a chegada de uma figura cativante, embaixador da saúde infantil. Olha o Zé Gotinha aí, gente! Olha o Zé Gotinha! Vamos lá! Teve passeio de carro para chamar a atenção dos pais e responsáveis a trazerem as crianças menores de 5 anos para imunizar contra a poliomielite. Isso aí, Zé Gotinha! Vamos fazer a nossa campanha da vacinação! Chá lá, mil e nada! No dia D, a questão da poliomielite, que é o chamariz hoje, dessa data em especial, mas não somente ela. Todos os postos estão preenchidos com todas as vacinas necessárias, dentre covid, a influenza, que é a gripe, a meningite, a CWY. Então, é importante que as pessoas procurem essas unidades de saúde, levem sua caderneta para que lá seja feita uma observação pelo profissional de saúde e ali seja feita a completude do seu cartão vacinal. Olha o beijo do paizão Patrício na pequena Clara, depois de vacinada. O comprometimento com o bem-estar da criança garante que doenças já erradicadas não voltem a aparecer. É muito importante para a gente estar imunizando as crianças. Ela não veio antes porque estava no período gripal, aí agora ela passou esse período gripal e agora eu trouxe. Já tomou a gotinha também? Já tomou. Graças a Deus, ela está toda imunizada, desde o zero ano até os três anos, a importância que a gente tem de estar vigiando e estar olhando a vacinação para que ela fique completa. A cobertura vacinal para crianças, Covid-19, primeira a quarta dose, influenza, a famosa gripe, movimentou a policlínica de governador Valadares. Lavínia nem sabia, mas aproveitou o dia D para atualizar o cartão. A minha mãe veio no centro, eu nem sabia que eu ia vir, né? Aí ela veio vacinar também, ela também não sabia que ia vacinar. Aí me incentivaram a tomar a vacina da gripe. A ação no sábado mobilizou o Daniel, que foi acompanhado pela família. A esposa e a filha cumpriu o ato de cidadania, tomou duas doses e convidou a população. Hoje aproveitar o dia que é sábado, menos movimento, né? E realmente não pegamos trânsito, né? Então fica mais fácil. Aproveitou também o dia D para vacinar a pequena. Muito importante manter o cartão de vacinação em dia, né? Para evitar qualquer problema futuro, né? O ato de buscar a imunização em um dia dedicado exclusivamente à promoção da saúde. Mesmo aqueles que não tiveram oportunidade, devem procurar uma unidade próxima de casa e afastar o risco de contrair enfermidades já controladas pelo Ministério da Saúde. A vacina é um dia em especial para que a gente faça um mutirão, mas as vacinas vão estar disponíveis também nas unidades de saúde. Enquanto tiver a procura, a gente vai ter as vacinações para que você seja imunizado. Obrigado.